E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom galera, dessa vez estamos aqui com o Halin na Dani. Vocês conhecem a Dani? Na verdade é o Danzinho, mas vamos lá né. Um Halin interessante no SP, daqui a pouco eu mostro a vocês a estatística dele. Mas antes de começar, não deixe de clicar no gostei, não deixe de compartilhar, se inscrever no canal e vamos para o vídeo. Galera, antes de começar, gostaria de avisar que eu estou jogando Age of Yores. E galera, esse jogo aqui eu estou jogando mais ou menos há um ano já, e trazendo vídeo para vocês. E também vou convidar você a baixar o jogo, testar e ver se você gosta, tá? O link vai estar na descrição e também ali vou deixar fixado os comentários assim que o vídeo sair. Mas galera, basicamente é um jogo bem parecido com Lost Mobile, só que muito mais barato. E você também consegue evoluir seu castelo, atacar os outros e simplesmente brincar, sendo mais feliz. Do que você é no Lorde Deus. Bom galera, como eu falei com vocês, o Halinzinho aqui no SP. Tropas perdidas, 97 milhões com 154 milhões de kills. O Lucas acabou de chegar, então quem quiser mandar mensagem em PV dele, fique à vontade, tá? É muito interessante. Ele acabou de mandar tropa, faltando pouco tempo, ou seja, ele vai ter que acelerar. O Halin saiu do jeito que está, né? E galera, realmente não deu para ver estatísticas gerais dele, mas já queimou, né? Já queimou 17M de tropa. Eu acho que ele está dormindo mesmo, porque pegou a falange de INF. Desculpa, é, é. Pegou a falange de INF dele com o nosso Halin de Cavalaria. Ele está com bloqueio de infantaria ele, nem INF só, né? Mas deu uma boa pancada, cara. Ele está sem 7, deixa eu ver aqui de novo. É, ele está com metade do 7, né? Está com metade do 7, vamos atrás dele. Ah, não, ele não está na grama, ele está ali do lado, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos embora. Halizinho de INF aqui agora. É um Halin que dá para mandar agora T5, né? Dá para mandar um T5 ali, uns 60, 40, ou até mesmo 30 aqui, colocar 10M de 10K de T2, no caso, né? Vamos embora. E assim, galera, deixa eu ver, está distante? Não, está no tempo certinho. Isso aqui está maravilhoso, ó. Essa nova atualização que ficou aqui em cima, eu esqueci até de comentar com vocês. Aproveitando que está em Rally, né? E um pouco mais longe, dá para perceber que fica muito mais interessante, até mesmo para poder visualizar, né? Se está no tempo certinho. Se não estiver no tempo, você já clica aqui e acelera. Se você quiser usar mais de uma botinha para não ficar aquele meme de clicar aqui, aí ele retorna e tudo mais fica chato, você clica aqui no Rally e acelera ele dentro, tá? Só que aqui, cada Rally, vai aparecer mais uma aba, como se fosse acrescentando aqui mais uma fila para você. Mas, na verdade, é um Rally só, né? Isso é muito bom, muito bom mesmo, porque cada Rally você vai conseguir visualizar o tempo da tropa que está dentro do Rally, da sua tropa, no caso, né? E aí você consegue ver, ó, beleza, está no tempo, está fora do tempo, tudo mais, e acelera tudo certinho, fica maravilhoso. Estou tentando achar o líder aqui, ó. Ah, não era líder, não. Era a tropa retornando. Entendi, entendi. Eu achei que era líder, cara. Por algum motivo eu achei que era líder, mas ele estava com o líder, não estava, não? Nossa, só na edição para poder perceber se estava ou não estava. Parecia que sim. Inclusive, essa SP estava até ajudando a gente a nos Rally ali, né? Eu acho que era líder sim, cara. Deixa eu ver aqui. O King Hiro acabou de mandar o líder lá. Não sei, deve ser a mesma brincadeira de dar o líder, porque se for um bot para escudar fica mais difícil. Acho que é isso, tá? Ainda não cheguei nos comentários lá do último vídeo, ou penúltimo, ou antepenúltimo, não sei dizer, né? Sobre isso, se impede ou não do bot escudar, tá? Se você der o líder para o alvo. Mas, o alvo em questão não é uma trap, né? É aquele famoso ralizinho que você pega kill, mas perde muito o ralizinho tomando essas brincadeiras só porque o cara zerava o tempo inteiro, né? É só isso mesmo. Líder capturado, 400 e pouco. Líder executado também, 100 e pouquinho. Bem de boa. Posição de coliseu pode ser manual. Então, é. É isso. Se for bot, não funcionou. Se for manual, está dormindo, né? A gente fica nesse meio termo hoje em dia porque, enfim, né? Todo mundo utiliza. Galera, agora que eu estava olhando, né? Limpou toda a inf dele. Mesmo, limpada, limpada. E, ó, limpou mesmo. Sobrou uma unidade, tá vendo? Seria mais interessante a gente bater de arco sem nenhuma tropa. Ia fazer a tropa dele ir para frente. Né? A cavalaria passar para frente do rali. Porque, ó, você liga. Aqui na inf, tá vendo? Quando a gente não manda a tropa para poder ficar de frente no rali de arco, a tropa sai da muralha e fica com o rali de, desculpa, com a infalagem de infantaria com padrão. E aí, isso é interessante para a gente porque, se a gente fizer um rali de arco puro, ele só tem cave e arco lá dentro. A gente ia limpar a cave dele e ia pegar uma boa quantidade. Mas, ó, o Gan está mandando aqui, mas acho que não vai ser uma boa ideia não, cara. Sei lá, acho que não é uma boa ideia não. Deixa eu ver esse rali aqui primeiro. Eu acho que ele escudou, inclusive, tá? Eu vi alguma animação ali que eu acho que ele escudou. Não limpou o arco. É, deixa eu ver. Nossa, ele escudou na hora. Na hora que o rali bateu, ele escudou. Olha isso aqui, cara. Mano do céu. Isso aqui eu nunca vi não, tá, galera? Desse jeito assim, de o cara escudar na mesma hora que o rali bateu, nunca vi. Nunca vi mesmo. Mas, novamente, seria mais interessante a gente fazer o rali. Tava bloqueio de inf, né? Mas, fazer o rali com o arco, né? Essa aí, uma inf dele que botou aqui foi reforço. A gente ia matar tranquilo, né? Bem de boa. Ia virar, né? Falando de inf, a gente ia tranquilamente limpar. Fazer um rali de arco. Limpar todo o arco dele, né? Desculpa, toda a cave dele. E aí, começar a pegar um dano também em arco, tá? Isso é mais interessante do que esse rali ali de inf. Acho que o King errou aí no julgamento. Mas, tá de boa também. Não tem problema nenhum, né? É só... É uma forma de consertar mesmo. É só sobre o lar, realmente, arco e cabe, cara. Isso aqui seria bem interessante pra gente zerar, tá? Não seria um sol logo na sequência. Porque é chatinho de zerar. Um bloqueio. Mas, ainda assim, seria interessante, tá? Mano, olha essa conta do lado. Uma continha de um B200. Pouca estrela de castelo. Pouco artefato. Mas, provavelmente, são artefatos corretos, né? Por que eu falo isso? Porque o gasto de dinheiro... Mano, olha o cara que gastou dinheiro pra poder pegar essa bruxinha. Não é barato, cara. Não é barato, tá? Mas, deixa eu ver aqui. Continha mais ou menos nova. Nada demais. Estatística. A estatística é bem tranquila esse alvo aqui. Só que, assim... Mano, como é que ele pegou bruxinha, tá? Porque bruxinha é difícil, galera. Pegar skin de líder é caro. E ele tem na conta que não é absurdamente cara, não. É uma conta normal, tá? Como se fosse, tipo assim, minha conta. Pegando na skin bruxinha. Então, ele juntou bastante tempo pra poder pegar isso aí. Eu tenho sorte, né? Vamos lá, galera. Mais um ralizinho, tá? Na mesma guilda SP. Esse alvo aqui em questão tem 540M de kill. Já tá com algumas partes, 7 de guerra. Não tá tão interessante quanto o outro. Trovas perdidas, 200M. Meu Deus do céu. Cara. Trovas pesadas, hein? Pode ser que ele esteja fazendo ralizinho. Mas eu duvido muito. A velha é participando dos ralizinhos. Eu acho que ele já perdeu muita tropa também, né? Ou fazendo trap. Pode ser. Ou realmente sendo zerado, tá? Ele tem bastante trova perdida. Quero ver aqui no meio do caminho. Se eu clico pra ver o set dele. Ó, 2 segundinhos. Não trocou, tá? Não trocou o set, aparentemente. Mas trocou a falange, tá? Não trocou o set, mas trocou a falange. Mas com certeza. Então é aquela trapzinha que fica realmente pegando kill. Enquanto ela vai sendo zerada e tal. Perde bastante tropa. A quantidade de kill dela é alta, né? Comparada a quantidade de trovas perdidas pra uma trap. Mas ainda assim tem bastante tropa perdida. Clique capturada, executada. Tá bem alta. É bem um pouco suspeita pelo poder dela, né? Poder, composição e tudo mais. Esse cara aqui, muito provavelmente, realmente tá fazendo trap o tempo inteiro, tá? Daqui a pouco ele troca o nome e vira Jack de novo. Se pá. Mas acho que na SP não, tá? Na SP talvez não tenha isso. Porque são guildas diferentes do mesmo reino, né? A nacionalidade é diferente e tudo mais. Outra é brasileira. Esse aqui é, não sei, inglês. Não sei se tem parceria com o outro. Mas eu acho que não. Enfim. Vamos ver se mais alguém vai fazer essa brincadeira aqui. Pelo que parece, galera. Estão comentando aqui que o alvo tem por volta de 74, 76 milhões de tropa, tá? É por isso que a pancada não foi tão boa, não. Mesmo sem set. Só trocar a falange ali já resolve o problema na maioria das vezes. Então, é bem pesado, tá? Bem pesado. Não esperava tanto, não. Então é trap nata mesmo. É aquela brincadeirinha ali. Ficar pegando ali o tempo todo. Que chato, hein? Só pra mostrar pra vocês o quanto o jogo é bom, né? É um pouco bugado e tal. Eu clico aqui no banco e aparece ele transferir ao invés de, mano, qualquer outra função. Como mandar recurso, por exemplo. Cara, que coisa estranha, né? Cada vez a gente encontra um bug diferente. Eu quero até ver se o banco tá lá mesmo, né? Deixa eu ver. Enviar recurso e tal. Bora ver? É. O banco tá aqui, tá ligado? Literalmente o banco tá aqui e eu não consigo mandar recurso pra ele de volta. Eu só consigo realocar pro meu lugar dele e obviamente vai dar como bloqueado. Mas, né? O joguinho é novo. O joguinho é novo. Diferenciado, sabe? É lançamento. Ele é a SES. Então assim, não dá pra reclamar dos bugs, não. Vamos lá. E bom, galera. O dia de hoje foi esse mesmo, né? O vídeozinho tranquilo. Um alvo zerado. Outro alvo aqui que capturou o líder do King. E vai ficar preso, né? Pelo que o pessoal tá comentando ali com 70 conto de... 70 M de tropa. Deixa lá quietinho. Vai dormir mais um pouquinho fora do castelo. E amanhã a gente continua com os roleiros. Um abraço a todos. Valeu, falou e... Fui! Fui!